Oi pessoal, eu sou a Jazz, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos também no tour da minha nova casa. Hoje a gente tá começando aqui no canal um novo quadro, é um quadro de vlogs que vai se chamar Jazz em Casa. E se vocês estiverem escutando bastante eco por aí, ignora gente. Esse é o tour do meu apartamento, já vou explicar pra vocês direitinho o que que tá acontecendo, pra vocês não ficarem perdidos. Mas o apartamento, ele tá bem vazio, então esse é meio que um tour do apartamento bem vaziozão, só pra vocês conhecerem aqui a minha nova casinha, onde que eu vou começar a morar no início do ano que vem, no início de 2022. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, inclusive vem acompanhar, é arroba jazzmchuvier. Não tô sabendo que eu estou me mudando em breve pra morar com meu namorado, inclusive gente, ó, tô noiva. Ele me pediu um casamento aqui nesse apartamento. Vou contar tudo pra vocês aí no decorrer do vídeo. Eu estou mudando de cidade, eu tô finalizando minha faculdade agora no final do ano, então eu vou mudar pra cidade onde o meu namorado cursa a faculdade também. É mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia de distância da nossa cidade natal. Como eu tô terminando o meu curso e ele ainda tá fazendo o curso dele e, tipo, eu praticamente não tenho mais nada, assim, de responsabilidade que me prende na minha cidade, a gente decidiu vir morar junto. Pra não ter que ficar perdendo estrada, pra se ver todo final de semana e essas coisas, porque é bem perigoso, né, gente? E a história desse apartamento aqui é a seguinte, a gente começou a olhar apartamento aí no meio de novembro, a gente visitou mais ou menos uns 11 apartamentos numa quarta-feira, numa terça-feira. Aí a gente deixou esse aqui, onde eu tô agora, pra ver por último. Por quê? Quando a gente foi na imobiliária pegar algumas chaves, a moça falou que nesse apartamento aqui já tinha um casal interessado em comprar, então que não era pra gente criar muita expectativa, mas que ela ia passar a chave pra gente, pra gente dar uma olhada, pra ela ter uma base, assim, do nosso gosto. E acontece que a gente chegou aqui, era bem de noitinha, então tava sem energia, a gente quase não viu nada. Mas na hora que eu fui entrar naquela porta ali, gente, eu levei um tropicão, porque tem um degrauzinho, sabe, não é muito alto, então eu não tinha nem perseguido, porque tava tudo escuro. Eu levei um tropicão e na hora que eu levei esse tropicão eu soube. Esse foi o sinal de que esse tem que ser o meu apartamento. A gente não conhece, sabe, o tanto que eu sou desastrada, então eu já sabia que pelo tropicão ali eu já ia me sentir em casa aqui dentro e não deu outra. Mesmo vendo no escuro, a gente ficou apaixonada pelo apartamento, pelo condomínio em si, o pessoal que a gente encontrou, os vizinhos, eles eram muito gentis com a gente, sabe. Mesmo sem a gente morar aqui, eles já trataram a gente super bem, super educados. Então a gente foi conquistado. No outro dia pela manhã, a gente voltou aqui pra olhar o apartamento de dia, ver a questão das pinturas, essas coisas assim que a gente tem que ficar de olho, sabe. A única coisa que eu torcia era pra o casal que tava na nossa frente da reserva desistir do apartamento. Acontece que eles desistiram mais ou menos às 10 horas desse mesmo dia que a gente visitou ele pela manhã. Eu recebi mensagem da moça da imobiliária falando que o casal tinha desistido e que se a gente quisesse o apartamento era nosso. E aí foi uma correria pra gente dar a entrada nos documentos, pra conseguir os documentos nos fiadores também. E uma semana depois, a gente tá aqui, a gente pegou a chave. Hoje é uma sexta-feira, a gente pegou a chave ontem, que tardezinha. Então ontem a gente já veio pra cá, a gente já dormiu, a gente comprou um colchão inflável. Porque a gente não trouxe basicamente nada pra cá. O que trouxemos pra cá mais foi algumas xícaras, que era mais fácil da gente carregar. Vassoura e roda, essas coisas a gente comprou pra tá limpando a casa ontem à noite. Pano e toalha e tapete, foi basicamente isso que a gente trouxe pra cá mesmo. Meus sogros estão vindo amanhã, trazendo mais algumas das coisinhas que a gente já comprou. E é isso, gente. Eu queria fazer aí essa introdução pra vocês entenderem, não ficar perdidos. Compartilhar um pouquinho também da minha vida aqui nesse canal, sabe. Eu amo o VTours. Eu espero que vocês gostem também. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim saber. Porque eu tô pensando em gravar vlogs das coisinhas chegando. Por exemplo, a gente já comprou uma máquina de lavar geladeira que tá pra chegar. Um filtro nosso tá pra chegar também. Então eu queria gravar essas coisas pra ir compartilhando com vocês mesmo aqui no canal. Então se vocês quiserem ver esse vídeo, deixa o seu like aqui nesse. Pra eu saber que vocês têm interesse nesse assunto. Pra que eu possa levar o quadro de dieta em casa mais adiante. Bora pro tour então. Então agora, aqui na lavanderia, vocês estão vendo aqui atrás, ó. A porta de entrada do prédio e a cozinha. Vou começar gravando por aqui e aí eu vou mostrando pra lá. A nossa lavanderia, ela fica bem aqui, de frente pra cozinha. Ela tem essa paredinha aqui separando. Então não fica necessariamente tudo juntinho, sabe. O que eu achei bem legal. Ela não é grande, mas ela tem espaço sim. E dá pra colocar uma máquina. Alguns apartamentos que a gente tinha olhado, não cabia nenhuma máquina, gente. Se coubesse, era aquelas bem pequenininhas, de 9kg, 8kg, por aí. Mas vai caber a nossa máquina. A gente comprou uma máquina de 11kg, que é uma lava e seca. Mas ela é menorzinha, sabe. Menor do que as outras aqui no mercado. Tem essa piazinha com essa cuba, que eu inclusive achei bem chique. E ela tem também esse armário aqui. Gente, a gente lavou os panos que a gente tava limpando o chão, tá. Então vocês não reparam não. Tem também esse armário, que eu custo alcançar. Aqui eu tô na ponta do meu pé. Pra eu conseguir levantar isso aqui um pouquinho, eu tenho que ficar na ponta do pé, tá vendo. Ui, cuidado pra não cair. Inicialmente a gente tinha pensado em deixar produto de limpeza. Mas eu acho que não vai dar certo. Acho que é melhor eu colocar aqui em cima, coisa que a gente não usa muito ainda, não sei o que. E deixar os produtos de limpeza em outro canto da casa, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Essa daqui é a nossa cozinha. Ela não é grandona, mas por ser de um apartamento, eu achei assim, que ela tá num tamanho muito legal. Como eu falei pra vocês, quando a gente tava visitando alguns apartamentos, tinha cozinha que era assim, um cubículo e não dava pra pôr praticamente nada. Ela já veio com um cooktop e ela tem essas pastilhas na parede em preto, gente, que eu achei assim, maravilhoso. Falei pra vocês que a gente tava esperando um filtro chegar no meio da gravação do tour e o filtro chegou, que é esse pretinho. Então a gente escolheu a cor preta pra combinar já com a bancada da cozinha e com as cores que traz, né? Porque o branco eu não gosto muito porque suja demais. E o preto já não suja tanto, né? A sujeira, ela não fica tão visível. É óbvio que eu vou limpar, viu, gente? Mas tem dia que vocês sabem que não dá tempo, né? Então o preto, a sujeirinha, ela fica ali um pouco menos visível. Ela fica ali mais apagadinha, menos chamativa. Sem falar que o preto é lindo. A nossa cozinha veio cheia de armários. Ela tem um nicho ali pra colocar o micro-ondas, o que eu acho bem legal. Não lembro se eu já falei pra vocês, mas a gente alugou o apartamento já com o cooktop. Aqui nós temos o gás encanado, então a gente não precisa nem comprar botijão de gás. Eu gostei bastante que ela tem muito espaço nos armários, não fica apertado, sabe? Dá pra guardar bastante coisa. Mas eu acho que o tamanho dos armários vai ser bem legal pra gente. E aí ela tem também esse balcãozinho, que inicialmente a gente vai usar ele como apoio pra cozinhar. E também como a nossa mesa. A gente não tem a intenção de comprar mesa pra economia de espaço, por enquanto. Então, por enquanto, a gente vai fazer esse teste aí de usar o balcão pra fazer as nossas refeições também. E a cozinha, ela já é integrada pra sala do balcão aqui, a gente já tem a visão da sala. Desse lado daqui do balcão, do lado de fora da cozinha, a gente quer comprar algumas banquetinhas, né? Como eu falei, pra fazer essa parte aqui da nossa mesa de refeição mesmo. A gente quer comprar pelo menos umas três banquetas pra colocar aqui. E aí a sala, gente, é o seguinte. Deixa eu virar vocês aqui um pouquinho, ó. Aqui tá a porta de entrada, que dá direto a visão pra cozinha. E a gente tem um espaço até bem amplo aqui pra nossa sala. A ideia é o seguinte, colocar um rack com uma televisão aqui na sala. E a gente quer colocar também um sofá-cama, bem aqui. Bem diferente da entrada da casa, sabe? A gente quer colocar um sofá-cama porque esse apartamento só tem dois quartos. E um deles a gente vai fazer de escritório. Porque tanto eu quanto o Marco Túlio trabalham em home office. Então a gente precisaria, sim, ter um quarto pra escritório. E o sofá-cama seria pra quando a gente recebesse alguma visita e tudo mais. Já desse outro lado aqui da sala, tem esse espacinho aqui na parede. Que quando a gente veio visitar a casa, a minha ideia era a seguinte. Fazer nesse espacinho aqui o meu escritório. Colocar uma mesinha pra fazer de gravação. Porque a luz que entra aqui, ó, da sacadinha, é muito boa. Mas depois, em questão de aproveitamento de espaço, a gente acha que vamos colocar aqui uma torre quente. Pra colocar forno, né? Forno elétrico, porque a gente não tem. E é importante ter, porque a gente gosta de fazer algumas coisas assadas. Colocar também uma cafeteira elétrica. Porque eu gosto muito desses cafezinhos que falem, sabe? Então eu acho que o escritório meu e dele vai ficar tudo num lugar só. Mas como vai morar só nós dois, e meu gato e meu cachorro, eu posso estar gravando pela casa inteira. Eu posso gravar aqui na sala, eu posso gravar aqui de frente pra sacada. Como eu falei pra vocês, a gente veio pra cá ontem à noite. Então acabou que a gente comprou algumas coisas, sabe? Porque o filtro ainda não tinha chegado. A gente trouxe alguns banquinhos plásticos provisórios. Falando agora da nossa sacada, que na verdade é uma área gourmet. O que eu achei meio legal, porque dá pra gente aproveitar bastante esse espaço, né? Tem essa pia aí, tem também todos esses armários, onde dá pra gente guardar mais coisas. Então quanto armários, esse apartamento aqui tava muito bom. E nessa areazinha também, eu pensei que se um dia a gente fosse receber mais visita, a gente podia comprar aquelas mesas compactas, sabe? Que geralmente colocam em jardim. Colocar ela aqui, quando a gente fosse receber mais algumas pessoas. E quando não tivesse usando, quando não tivesse pessoas visitando a gente, a gente poderia guardar tanto a mesa, quanto as cadeiras em algum lugar. E aproveitar esse espaço de uma outra forma também. Vindo agora pra área íntima da nossa casa. Esse daqui é um pequeno corredorzinho, onde ali no fundo é a nossa suíte. Tem uma porta aqui do lado, que é o nosso escritório. E essa porta aqui é do banheiro social. Vou começar falando do banheiro pra vocês. Eu já coloquei alguns tapetes nele. Não é um banheiro muito grande, mas está de ótimo tamanho. Ele também já vem aí com armários, gente. O que é assim, ótimo. Tem bastante lugar pra guardar armário. Inclusive, eu já guardei algumas toalhas e alguns tapetes nossos no armário desse banheiro daqui. Como vai ser o banheiro que a gente vai usar menos. Então a gente vai colocar mais essas coisas aqui. E o banheiro da nossa suíte, a ideia é colocar os nossos produtos de higiene pessoal mesmo. E essas coisas. Tanto esse banheiro, quanto o da suíte, que vocês vão ver aí daqui a pouco. Eles já vieram com espelho também. Que eu achei bem legal. E vários ganchinhos aí pra gente colocar toalha, essas coisas. Essa boneteira também. Então assim, o apartamento esse já veio super equipado. Esse daqui é o partinho que a gente vai fazer de nosso escritório. A ideia é a gente colocar mesas. Eu falei pra ele que dava pra gente colocar a mesa nas três paredes, né? Aqui atrás a gente tem o guarda-roupa. Mas tem a parede desse lado, desse lado. E aqui, onde fica a janela. Então dava pra colocar bastante mesinha aí. Pra fazer um espacinho bem legal. Dá pra construir um espacinho de gravação de vídeo aqui também. Fica bem legal. E esse quarto tem bastante armário. Eu vou mostrar pra vocês que esse armário daquele tá menos vazio do que o outro do meu quarto. Eu não vou mostrar não. Porque eu já guardei algumas coisas lá. Mas esse armário aqui, ele parece pequeno. Mas ele tem uma profundidade muito boa. E ali em cima também, ele tem umas duas portinhas. Que dá pra guardar essas cobertas aí. Mas de inverno, né? Aqui nessa cidade quase não faz frio. Então, essas cobertas que a gente vai usar menos. Dá pra gente ficar guardando lá em cima. Eu e meu namorado somos baixinhos, sabe? Então, fica aí um pouco difícil pra gente alcançar esses lugares mais altos. E aqui onde eu tô agora é a nossa suíte. Ela é bem pequenininha. Eu acho que vai custar caber uma cama e duas mesinhas de cabeceira. O que eu acho bem importante. Ter mesinha de cabeceira. E aí, como eu falei pra vocês. Aqui a gente trouxe um colchão inflável. Pra dormir aqui essa noite. Pra ver como que é o barulho e tudo mais. Tá um pouco bagunçado. Porque o Marco Túlio tá trabalhando daqui hoje. Ele tá trabalhando da cama. Então, não reparem muito a bagunça não. O guarda-roupas desse quarto aqui é igual o guarda-roupa do escritório. Tanto a parte lá de cima, quanto a parte aqui de baixo. E o nosso banheiro também é basicamente igual ao banheiro social, né? O banheiro que a gente vai receber as visitas ali e tal. No nosso banheiro a gente já trouxe uma lixeira. Que também era uma coisa que a gente já tinha comprado. Então, a gente já trouxe pra usar. E amanhã chega a lixeira do outro banheiro. Porque o meu sogro e a minha sogra vão estar trazendo. Quando eles vierem pra cá. Voltei aqui pra sala. Esse é meio que o meu espaço favorito aqui da casa. Porque foi aqui. Mais ou menos nesse exato lugar. Que o Marco Túlio me pediu em casamento. Ele me pediu em casamento. A gente ainda nem sabia se a gente ia conseguir aluguar esse apartamento. A gente não tinha feito nenhum cadastro ainda. Mas enfim, deu tudo certo. Essa daqui é a minha nova casa. Onde eu vou começar a minha vida ao lado do meu noivo. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, não esquece de deixar muitos likes. Pra eu entender que eu posso vir trazendo mais vlogs nesse estilo aqui pra vocês. Mostrando essa nova fase da minha vida aqui pra vocês também. A ideia é a gente mudar no início do ano. A gente ainda não tinha programado uma data mesmo. Seria entre janeiro e março. Mas eu acho que vai acabar sendo no finalzinho de janeiro mesmo. Eu vou contando esses detalhes pra vocês lá no meu Instagram, tá bom? Eu fico muito feliz que você tenha assistido. E acompanhando esse início dessa nova etapa comigo até aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo do canal, tá? Um beijo. E não esquece de se inscrever. Tchau.